No estado do Ceará, a Prefeitura de Sobral divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 23 de janeiro de 2023 a 8 de março de 2023, mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 150. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.